A Turquia informou hoje que já identificou o autor do ataque terrorista a uma boate em Istambul na noite de Ano Novo. O atentado provocou a morte de 39 pessoas. Em entrevista transmitida pela TV estatal, o ministro turco das relações exteriores, Mevlut Cavuzoglu, disse que o autor do ataque foi identificado. Ainda assim, o ministro não revelou o nome do terrorista que continua foragido. O Mevlut informou também que pelo menos 27 pessoas foram presas como parte das investigações sobre o atentado. Entre os presos estavam mulheres e crianças. O Estado Islâmico assumiu a autoria do massacre, dizendo que o ato foi uma resposta ao envolvimento da Turquia na guerra na Síria. A tragédia no bairro de Horta Koe, em Istambul, aconteceu na virada do ano na famosa boate Reina, bastante frequentada no país por estrangeiros e celebridades. O terrorista armado de um fuzil disparou no interior da boate, recarregando a arma algumas vezes e atirando naqueles que estavam feridos no chão. 39 pessoas morreram.